Hey, Almighty Warriors! Fala, galera! Júlio Mature de volta com vocês para mais Divinity Original Sim 2, dessa vez o Houndmaster. Galera, a gente continuou seguindo fora das câmeras porque tivemos problemas técnicos, perdi as gravações, então eu matei essa rila, eu sou um assassino animal, assim, no Fort Joy. O escroto do Fort Joy, basicamente. Eu espero ficar um pouco melhor quando eu sair de lá. Vamos ver. Por enquanto a gente está assim, a gente já matou o Sting, a gente matou todo mundo que a gente viu pela frente, essa é a verdade. A gente está com 2.661 de Gold, estamos consideravelmente bem equipados, assim, por enquanto. E vocês veem que eu tenho Polymorph e tenho Summoning. Summoning vem de um item, e tem Polymorph vem, como vocês viram no último vídeo, do Level Up, então todo mundo já está flertando com outras habilidades aí, está muito melhor do que, é... que geralmente... do que costumavam estar, né? Essa é a verdade. Vamos dar uma ajeitada nessa bagaça, que tá a zona do capeta. Isso aqui vai aqui. Eu espero poder destravar isso logo, mas o que eu posso, galera, é destravar o meu colar, que eu vou destravar antes de sair do Forte, com a Lemora, a Chemora, a Ferreira, que tem logo ali na entrada do Forte, ela, depois de você vencer na arena, no single player, você só vence uma vez. No multiplayer, você tem que vencer todos os seus amiguinhos jogadores também, basicamente. Então leva mais tempo, mas aí o ganhador pode tirar a porra do colar. Então é o primeiro cara a tirar o colar no jogo. Vamos lá, galera. Vamos separar todo mundo aqui para matar o Round Master nessa marotagem, linda. Opa, não corre, garoto, não corre. Para onde você não deve ir? Vamos lá. J-Mont Warrior. Precisa se posicionar melhor aqui. Eu acho que se eu for para cá, eu posso dar uma falcatruada bonita nesse... Mano, eu vou. Eu vou, hein? Rapaz, eu vou. Eu vou tentar uma abordagem diferente no jogo. Assim a gente sabe melhor o que está acontecendo. O Finn vai continuar por aqui. Afinal, ele é o cara que mais pode se foder na história. Ele tem menos físico. Então vamos posicionar todo mundo num lugar legal. Quando a gente começar esse combate, a gente poder destruir todo mundo. Belezinha? Então vamos vir aqui com o Beast. Okie dokie. Ok. O Red Prince vai vir aqui. Vai fazer aquele sneak do Gapeta. Vai vir aqui também. Red Prince também pra cá. Ai, caceta. Quase andei onde não devia. Quase. Pelo amor de Deus, não vá onde não deve, meu garoto. Boa, galera. Agora, J-Mont Warrior tem uma função muito maior, muito mais importante. Vamos ficar bem aqui, no limiar da bagaça. E aí a gente vai lançar isso aqui, ó. Será que a gente vai aparecer pra todo mundo? Eu espero que não, hein, galera. A gente vai descobrir agora. Invisible. Beleza. Então a gente vai vir aqui, ó. Por que, Júlio, que você tá fazendo isso? Eu acho que eu não preciso ficar assim, né? É, não preciso. Porra, me viram, galera. Ah, inacreditável. Esqueci, galera. Dura pouco. But, apologize. Say shit happens. A gente conta uma lorota qualquer pro cara, e o cara, obviamente, não acredita e não quer escutar. Final de conta, ele é um Round Master. Final de conta. Mas, tudo bem. A gente chegou onde a gente queria. A gente queria muito poder atacar este brother aqui. Esse brother pode causar muito problema. Se o combate é diferente. Mas a gente já tá bem mais poderoso do que, né? Do que eles aguentam. Então, tá tudo certo. Paz, índice. Tudo certo. Vamos dar aqui aquela adrenalinada. Muito escroto que essa cadeira tá impedindo a gente de atacar. De causar um dano maior. Mas, tudo bem. Vamos fazer o que, galera? A gente pode fazer um Totem ou um Incarnate. Eu acho que eu vou criar um Incarnate antes de óleo. Bem aqui. Olha, galera. Beleza. E aí? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar invisível, galera. Olha. O cara aparece e desaparece. O tempo todo. Vamos lá, galera. Quanto de dano eu teria que causar? Bastante. Ele não vai fazer muita coisa. Mas a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode jogar um negócio de óleo lá em cima. Nubrou. E aí, a gente pode usar um Provocar aqui no Round Master. Beleza. A gente vai andar. A gente vai andar entre os dois aqui pra coletar um pouco de dano pra gente. É melhor que eles ataquem a gente. O cachorro deve vir outra pessoa. Porra, mano. Ele não foi provocado, né? Que bosta. O Provoco foi bloqueado. Que bosta, galera. Que bosta, galera. Mas que bom que atacaram ele agora. Já levou um daninho. O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? Se curou. Que coisa feia, rapaz. A gente vai levar um cacete, será? Será que a gente vai levar um cacete? Caralho, galera. Será? Eu não tô acreditando nisso. 11 a 12, mais 3 a 5 de ar, mais 4 a 6 de poison. Nossa senhora, mas é muito dano. É muito massa. Ai, 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 ai. Será, será? O que será? O que faremos? O que será? O que será? Vamos fazer isso aqui. Beleza. Vamos fazer... Não vai conseguir, mas aqui vai. Beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Target tá bloqueado, mas aqui não tá. Tem o cachorrinho aqui, né, galera? Porra, tem o cachorrinho aqui, né, galera? Vamos tentar aqui, ó... As habilidades que a gente ainda nem usou, ó. Tem o Hail Strike. O Hail Strike aqui. Não sei, galera. Eu não gosto muito do Hail Strike. Eu peguei e agora eu tô meio arrependido. Knocked down. Beleza. Então funcionou, pelo menos. Não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas é bom a gente finalizar esse round aqui. Esse cara vai me dar ataque de oportunidade, né? Certeza. A gente tá crippled aí. Não pode atacar ele? Jura? Porra, então guarda aí tua rodada. Morre. Vai morrer, coitado. Escrota, mano. Louco, rapaz. O cara atacou ele mesmo, mano. O que é, rapaz do céu? O que é isso? A gente tem só dois pontos por causa da adrenalina. Eu achei que ia ser mais fácil. Não vai ser. Vamos convocar aqui um Totem de Fogo. Ótimo. Já começa atacando o brother de cara. Beast. Finaliza o round aí. Ótimo. Muito bom, meu garoto. Muito bom. Use um Favorable Wind aí. Ah, como é que tá a vida de todo mundo? Tá indo. Não, galera. Não, no Favorable Wind não. Porque o Red Prince vai... Tá precisando de uma armadura mágica aqui. Vai ser útil pra ele. Esse cara tá aqui ainda. Então a gente vai levar dano na próxima rodada. A J-Might Warrior vai ser alvo na próxima rodada. Não vai ter fuga, Dilsson. Não. Nossa, habilidade sim. Jogar um foguinho na rapaziada. Hum, que delícia. Todo mundo tá pegando fogo. Coisa linda. Isso aqui, galera. Isso aqui, a gente vai dar uma andada pra usar isso. Talvez. Tem três pontos. Vai gastar quanto pra fazer isso? Vai gastar dois? Então tá, a gente vai andar até aqui. Não quero acertar os amiguinhos. Eu não sei se é só nos inimigos. Vamos ler também, né? Eating Enemies. Puta, não precisava nem me mexer. Vamos fazer isso aqui. Acho que eu precisava pra acertar os dois. Então tá beleza. Vamos lá, galera. Ó o louco. Pegou o cara até lá embaixo. Não tinha reparado. Maravilha, hein, galera? Que bom que ele usou a habilidade lá, o First Aid. Senão tava fudido. E ó quem vem aqui atacar a gente, mano. Mano, qual que é a tua, molecão? Qual que é a tua, bonitão? Ela tá ótima. Vamos usar aqui o três. Oh! Ha! Bonito. É, vamos vir aqui nos nossos tentáculos de Everd. Eu acho que a gente pode atacar o cara. Olha, mano. Essa é uma também. Ah, eu não consigo chegar no mexer. Mas acho que a gente causa mais dano assim, galera. Então vou assim. Beleza. Não causamos muito dano ou causamos? Não sei. Como é que a gente vê aqui? Não! Não! Ala, galera! Que merda! Eu achando que eu tô... Puta! Ai, que ódio disso! De verdade! Que raiva disso! Que raiva, mano! Que raiva, mano! Errou tudo, bonita! Fala sério, mano! Cadê o brother que tava aqui? Tá aqui... Tá aqui o Magister! Magister, se prepara, mano! Você vai morrer. Vamos usar... 3 aqui só pra matar com estilo! O garoto! Ala, que agora eu tô fudido, hein! Shields up! Se armou inteiro o garoto, vai me descer o cacete! Errou! Não contavam com minha astúcia, hein! Ala, garotão! Eu sou foda, mano! O que que a gente vai usar aqui agora, hein, galera? Vamos usar essa habilidade 3. Puta! Não finalizou, velho! Não finalizou. Vamos usar aqui. Ok. Vamos vir pra cá. A gente pode forçar ele, no mínimo, a andar até a gente, galera. Isso é sempre uma vantagem. Coitado do Red Prince. Tá levando um dano do caralho. O bicho também tá levando um daninho, mas... Ele não tem tanto problema assim. Cura o Red Prince, meu brother! Cura ele! Boa! Agora, Red Prince, o que que você vai fazer da sua vida, meu garoto? Cadê o Fane nessa história, galera? Jura que o Fane não entrou em combate? É por isso que tá tão difícil, mano! Eu não me dei conta disso, galera! Puta, que pariu! Que burro! Vamos ajudar a J.M.T. Um Warrior aqui, porra! Ai, meu Deus! Que idiota! Que cara burro do caralho! Vamos lá, Fane! Causou um dano no brother ali! Isso aí, meu garoto! Ai, ai! Bicho burro da porra, mano! Vamos lá! Várias cagadas aqui! O cara se passando! Nem se deu conta! É a dificuldade, aumentando a dificuldade, porque o combate já tá fácil pra mim, né, galera? Essa é a verdade! Essa é a verdade, galerinha! Vamos vir aqui com... Com esse ataquezinho de gelo aqui, ó! Tocar o horror nesse brother que já tá morrendo! Já morreu, o brozinho! Não faz 15, né? Vocês viram que eu fiz o ataque com menos um! Eu fui onde não devia! E tô aqui! Tranquilão! Tranquilão! Nem preciso atacar de fato, porque o Fane vai finalizar aqui, junto comigo! J.M.T. Warrior! Então, vamos lá, Fane! Pra quê, né? Não precisa disso, não! Vamos atacar aqui! A água depois da eletricidade! A água depois da eletricidade! O cara é um combo ambulante, né? Isso é verdade! Ai, ai, ai! Vamos lá! Hum... Eu não posso atacar por quê? Ah, eu tô crippled, galera! But... Eu não posso me movimentar! Quem disse que eu preciso me movimentar, meu brother? Quem que falou isso pra você? Olha onde que eu vou te botar, amigão! Ó! Vou te mostrar, hein! Vou te mostrar, hein! Não tem um foguinho aqui pra você, mas... Puxa, não tem! Então, eu vou te botar aqui, ó! Na frente... Do Red Prince! Divirta-se, amigão! Divirta-se! Olha quem que você vai ter que enfrentar agora! O Red Prince vai comer a sua bunda, amigo! Ha! Red Prince vai comer a sua bunda, amigão! Vamos usar um favorable win? Não! Andar até aqui e não atacar! Devia ter só clicado ali no ataque! Pá, normal! Oh! Ha! Vamos lá! Mais ataques pro amigo! Desnecessário qualquer coisa além de ataque normal nesse cara! Isso aqui, ó! O cara quer ajuda aqui e a gente fala que a gente pode ajudar se ele der informação pra gente! Como é que a gente pode sair daqui? Aí ele fala de um barco que ele tem junto com uma mulher que corre no orfanato e que leva crianças pra fora do forte! E a gente deu uma poção pra ele! Ok, pode ser uma poção! Podia usar uma... Uma... Ninguém merece morrer, meu brother! Vamos escapar! Ele vai marcar no nosso mapa e vai falar pra gente usar o nome Madam Zor! Somos nós! Vamos lá, galerinha! Só finalizar aqui, ele vai explicar da mulher que cuida do orfanato e salva as crianças dos Magisters e etc. E a gente agora vai juntar a nossa party de novo! E vai fazer aquele loot maroto! Porque o Round Master... O Round Master tá morto, galera! Infelizmente, eu tenho certeza que o loot vai ser menor! Uma coisa que eu tô percebido com esses problemas de gravação e aí eu fico voltando os saves... É por isso até que eu parei de voltar e aí tô aqui fazendo esse save... E perdi algumas coisas... A gente deixa de ganhar umas coisas boas! Não é legal, sabe? É foda isso! Ô, rapaz! Olha aí, hein! Mais um de perseverança! O que perseverança te tá? Nem tenho ideia! Mas tá ótimo! Vou pegar tudo! Vamos vir aqui em cima! A gente já sabe fazer essa... Small Poison Bottle, mas... Bem mais um, né? Não dá nada não! Já demos loot em todo mundo! E vamos lá, galera! O nosso destino é aqui! É o resto da dungeon! Onde a gente vai ali chegar no final dessa parte do Fort Joy... Porque sair, finalmente, dele é esse o caminho! É... Mas... 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 Por hoje é só, galera! Se aparecer esse vídeo no YouTube... Alegria, alegria! Se vocês estiverem vendo esse vídeo... Porra! Só alegria! Porque funcionou, finalmente! Eu descobri o problema da porra do gravador! Se não, eu vou estar gravando de novo, de novo, de novo e de novo... E vocês não vão ver! Júlio Mighty Warrior vai ficando por aqui! Gostaram demais desse vídeo de Divinity Original Sin 2? Deixe o seu like aí embaixo, comenta, compartilhe nas suas redes sociais... Não esquece de favoritar... Inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras, galera! Vamos ter mais Cuphead, mais Divinity... Mais Noob Time com Hobb, que já está ali na agulha... Tem outros também... Tem Battle Chasers, Night War... Também estou para fazer aqui... É Night War o nome do negócio? Não vou lembrar... Mas... Battle Chasers, que lançou esses dias... Tem Steam World League 2, que eu estou com problema para gravar... Não sei porquê também... Meu Deus do céu, galera! Se tem um cara que tem problema para o software dar pau do além... É comigo, assim... Aí você leva para alguém que manja... O cara olha o teu computador e fala... Pô, Júlio, está tudo certo, mano! É para estar funcionando! Não funciona, galera! É assim! Então, não se esqueçam também... Está com problema no seu desktop, no seu laptop... Entre em contato com o pessoal da Titanium Informática... Que eles resolvem para vocês! Contatos na descrição do vídeo, meus amigos! Fui!